O Verdão está invicto na Libertadores, derrubando um a um dos seus adversários. Mas a liderança do grupo ainda está em jogo e o desafio agora é encarar nossos hermanos argentinos. Palmeiras e Tigre ao vivo, nesta quarta, 9h15 da noite. Copa Comembol Libertadores, aqui no SBT. Copa Comembol Libertadores.